MÚSICA Se liga na fita nanato, os otários estão maquinados no morro, pelo que falaram Sabotagem empacou ali no se liga no que importa e não lá. O que você fala ali, mano? Falo, se liga na fita nanato, os otários estão maquinados no morro. Pelo que falaram, pode atirar na sequência se impar, vão prestar em socorro. Na música de nós, você não canta isso não, cara. É rápido, não é um gás. Aê, se liga na fita nanato, os otários estão maquinados no morro. Nanato? Nanato. O que é nato? É um parceirinho meu, que eu vim pro nome dele, é Raimundo Nonato. Aí ele fala, ah, meu, fica chamando o mesmo nome, não, mano. Coisa boa, você tá preparado pra aí ser zoado aí, mano? Vamo lá, mano. Eu não vou te zoar, cara. Pô, isso aí só tem um clipe só, né, meu? Puts, graças a Deus. Você não gosta de dinheiro com essas porcaria, não, né, meu? Ah, não, mano. Esse clipe que você fez, você fez aonde lá na Nunca, não? É, eu comecei fazendo ali no comecinho da Vila Carioca, do Heliópolis, passei pela favela do Boqueirão, no Jardim da Saúde, ali na área do Belo, né, meu? Só. Tá entendendo? E vim pra espraiar, no sentido, o quê? Berrine. Boca de surro, Berrine ali. Sentido casado muito. Vamos na assistida, vamos na assistida. Rola aí, rola aí. Onde que é esse barraco aí, meu? Eu falei, isso aí eu falei pros caras, falei, pô, os caras do cinema é mágico, cara. Se ela conseguiu fazer meu barraquinho, fica enorme, virou uma mansão. Mas, pô, é classinha esse barraco seu aí, cara. Não tô falando. Depois chega, você mora aí ainda? Ainda moro aí, João. É mesmo? É, lá, esses dias eu tirei aquele... Esse dia eu tirei o Santinho, falei, deixa o sacinho dar um rolê. Onde que é esse barraco? No Canão? É, no Canão. Aí é, no Canão, na estraiada ali, na favela do Piolho. Onde o Maruf fez uma das melhores e maiores avenidas, né? E muita grana. Mas, imagina, ele fez ali pra expulsar a favela dali. Ele fez ali pra expulsar, né? É, aquela avenida lá não está pra nada. Pelo amor de Deus. Serve alguma coisa pra avenida? Nada, mano. Vai pra uma vazia avenida, cara. Foi só pra tirar os mandarin só, meu. É besteira. É. Ó, que legal essa lupa sua aí, mano. Você viu? Também do Elm. Você tem ainda? Não, agora é um segredo. Sabe o que é essa lupa aí? Qual? É um clipe que o Taíde fez que tempo bom. Aí eu cheguei... É a mesma lupa? É a mesma lupa! Ah, volta a lupa. Você vai pegar a mesma lupa. É a mesma lupa, tio. Aí. Volta. Puta, cara. Essa foi porra. Eles iam fazer um show no interior. Aí eu falei, caralho, que óculos é esse aqui, cara? Parece um óculos de ferro, né? Quando eu peguei, era levinho, igual uma pera. Levinho de plástico. Falei, cara, quando você comprou, ele falou, caralho. Paramos ali na barraquinha. Eu não tinha tempo, assim, na barraquinha, comprar um óculos daquele. Falei, cara, vou levar esse. Tartou. Tartou. Tartou a deixa. Ficou mil graus. Ficou mil graus. Ô, Saboto, você ganha a grana aí, você é afim de ser da favela? Ou você vai enquanto fiel? Que nem os manos lá, tipo, é de rock, que não sai lá do queimado? Eu falo pra você, eu moro na favela, meu coração é da favela. Mas eu tenho minhas filhas, eu tenho meu filho. É, né? E hoje em dia tá bem sofisticado a violência, a fome tá bem, tá em dobro. Tá vendo? O que eu passei, em 73 pra cá, acho que não vai conseguir nem metade. Se eu for passar por o que eu passei, tô fodido. Fodido porque, pô, mas hoje em dia não deu uma clareada? Não, você viu até ator, mano. Eu votei no PT, né, Turton? Ah, o que você tá esperando do Lula? Do Lula? Ah, mano, eu vou cobrar, né? Eu sou um cara que assim... Ah, vou cobrar, né? Não, eu vou cobrar o que eu falo na música, registrei e vim cobrar. Posso cobrar inteligentemente. Isso aí é, quem cobrar desse jeito é um imbecil. A primeira coisa que ele falou que vai fazer vai ser o ministério contra a fome aí, meu. Não, tudo bem, já não tava no... Não tava no... Não tava no script, isso aí, tá, mano? Deu uma hora pra outra ele cuspiu. Sabe o que? Ele é um cara que colocou a mamita debaixo do braço, gordo. Lógico. Então, já, imagina, um cara... Mas isso não é uma puta vitória? Puta vitória, o cara colocou a mamita debaixo do braço. Tá entendendo? Um cara colocou a mamita debaixo do braço, cara, ele sabe como que é colocar a mamita debaixo do braço, acordar 5 horas da manhã e correr pra ir trabalhar, cara, eu tenho que... Pô, sabe? Então, isso fica mais fácil. É o primeiro, hein? É o primeiro povão que tá lá. Primeiro povão, primeiro, cara. Que é chamado de burros caralho. É... Pô, mas não é burro, não, cara. Acho que ele é inteligente pra caralho. Rússia, bota. Você tá igual jogando basquete, eu vi, isso aí você é ruim, velho. Puta trita. Eu falei pra... Ó, o cara vai pro NBA e tal, o cara vai ferrar, o cara... Não, mano, os caras vêm me falar pra mim, você vai fazer o... Puta, eu tô com vontade de pegar... É mesmo que eu vim ferrar, velho? Cara, tudo nosso. Mas eu cheguei lá, mano, os caras vêm me falar, olha lá, o que que é? Jogar basquete. Quanto rap, viu? Fica noitada. Mas você tava jogando com os bandos que jogam basquete. Olha o rapinho. Sabe o que que rola nisso aí? Esses que jogam bem isso aí, é o preto lá de fora, mano. Porque esse é o futebol dos caras lá fora. Pode crer. O nosso aqui não tem essas aí, não. Mas nem mira, você tem direito lá. Não tem, não tem. Não é snook ali, não. É snook. Pô, mas tem bola em rede, né, cara? Mais ou menos. Ah, você é louco, mano. Tipo, eu sou ruim. Cara, em todo esporte que tem bola em rede, são ruins, velho. Saca, se você jogar mais ou menos xadrez, entra meio um piol no molequinho outro dia aí. Xadrez, eu sou bom, hein. Mas xadrez o quê? Cana? Xadrez, xadrez de jogo, né, meu? Cana de africão. Já foi bom, cara. Os caras me falaram, você aí, ó. Tem pra abertura. Aí, nessa palestra, você já tá meio em uma essa palestra aí, meu. Você tá faltando dentão lá. Ali é o seguinte, João. Não tinha colocado xadrez ainda, não. É mesmo? Não, mano. Xadrez? É. E aí, o mini gênero? O que você acha dele? Filmeza total, né? Lá está ele fazendo a cena de jogo. Olha o Júnior. O Júnior que eu tô comigo aí, tá ligado? O Júnior é um filmão que eu vi, hein. Ele tá louco, hein, João. Ele arrepia, mano. Você viu que os caras ganhou, né? Peraí, ele manja mesmo desse jogo aí, mano. O Júnior? Eu vi ele jogando as bolas também. Não é que você já tá porra nenhuma, não, cara. Não, mas ele joga mesmo, cara. Ele joga mesmo, cara. Eu tava passando lá dele, puxava ele, jogava ele. Tirava em circulação, mas ele é fera no lance. É o seguinte, você tá ligado que toda música de sucesso, você põe a música pra trás. Ao contrário, tem sempre uma mensagem satânica ou uma mensagem horrível. Vamos ver se a música sua tem mensagem subliminal também, cara. O que? Olha lá. Como é que tem? Eu acho que não, cara. Mostra que bom o negócio, cara. Olha lá. Viu no meu fone, eu acho que não. Você ama essa música aí? Eu fui numa festa de Nossa Akirofita e eu vi um barulhinho. Aquele barulhinho ficou na minha cabeça o tempo todo. Que barulhinho? Esse barulhinho da música? Não, 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 não. É. Aí eu... É um barulhinho japonês? Isso aí, meu? Não, isso é um barato reiki italiano, mano. Pô, meu, mas o Ganja falou que eu japonês, cara. Não, a trilha sonora de um filme. Meu, você tá ligado? Bem antes disso aí, a premiação do VMB, eu tinha falado pra você. Pode o quê? Falei, mano, você vai, pai, de repente eu tô lá. Eu não tinha visto aquele clipe seu, não, hein, maluco. Você viu, né? Puta que eu parei. Depois é o rap que mostra a agressividade. Mas a gente também mostra, porque a gente tá do antigo. Aquele ali é foda. É. Você escolheu dois clipes ruins, cara. Qual vai, qual vai? Não, meu. Vamos ver o da Rita, coitado da Rita. Põe a Rita ali, aí. É isso aí? Amiga, eu gosto dela pra caramba. É isso aí. Isso aí é entrando as bandeiras. Mais ou menos. Não é? Há muito pouco eu não tô ouvindo, cara. Eu tava, meu, eu me encontrava em casa quando eu, de repente, eu vi esse clipe. Falei, cara, que que é esse clipe? É na selva. Nossa, cara. Escupiu a uê, não é? Esse é buana buana, cara. Caralho, meu. Você foi do Guirapuera, cara? Olha esse óculos, né? É fudido. Olha aqui, olha que legal. Muito legal, né? Li Marcucci. Meu, o Li Marcucci entrou aonde mesmo, cara? Ele entrou, cara? Ele entrou numa banda, ele viu? Olha ali. Julio, alguém me ajuda. Eu digo que o Li Marcucci entrou pelo cano. O Li Marcucci entrou no RPM, não. No Titãs, cara. O Li Marcucci no Titãs, o baixista, cara. Agora? É, meu? É mesmo? Aquele o Titãs saiu fincado com a sua carreira solo. O que? A música? Porra! Quando é que eles topam, cara? Puta que pariu, mano. Cadê a parte que você falou que tem os caras beijando na árvore lá, não? A parte que passou aí. Vamos dar uma ganhada na música. Põe pra frente aí. Quer ver, mano? Pessoal, eu conheço lugar, cara. Jardim Boteiro aqui em São Paulo, né? Ah, cara. Eu lembrei dessa balada aí, cara. Cara, como que era ruim o videoclipe antes, né, cara? Essa concepção rock tupiniquim ainda é foda, cara. Muito freak, cara. O sapo tá pulando vocês aí, ó. Pulou o hippie lá. Pulou o sapo. Tá dando sapo que a bola tá pulando, gente? Você, meu? Vai ver. Pulando certinho, nós. Opa! Opa! Boana, Boana. Boana, Boana o caralho. Quer ver? Não sei cozinhar. Boana, Boana. Mas sou carinhota. Vontagem, valeu essa presença, mano. Vai ser... Tu é louco, Guter. Eu louco eu não sei com esse cabelo aí. Brinde ganhou um EPzinho do Rádio Esporão. Acabou de cantar o Rádio Esporão. Falou de um ponto do Rádio Esporão pra você colocar lá no barraco. Beleza, vai lá pra minha piveta. Falou, velho. É isso aí. Beleza. É isso aí. Valeu, velho. Valeu, nego. Até. É nóis, hein? É isso aí, é de nóis.